frango frito sem óleo crocante na frigideira faz o tempero ao seu gosto, aqui no caso eu vou usar sal, pimenta do reino, páprica picante, cúrcuma ou açafrão, uma pimentinha calabresa, salsa cebolinha e alho, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de shoyu, vamos misturar bem esse tempero aqui e colocar o frango já descongelado e lavado, tem gente que diz que é para lavar o frango, tem gente que diz que não é para lavar o frango, a gente vai misturar bem e deixar na geladeira para ele marinar. Nós vamos colocar para esquentar aqui em fogo alto a nossa frigideira com tampa, se alguém souber como é que tira essas manchas aqui, que ficou uma mancha nesse vidro, já passei tudo que é produto de limpeza aqui, não sai de jeito nenhum. A frigideira não precisa ter uma gota de óleo, muito importante esse procedimento para poder entender. Quem vai soltar o óleo do frango, a gente vai colocar a pele para baixo, porque a pele do frango é que vai soltar o óleo e a tampa é muito importante para a gente manter a umidade dela aqui dentro, porque essa umidade, esse vapor é que vai fazer com que ela cozinhe por dentro. Então nós vamos colocar o frango com a pele para baixo, e vamos tampar e ter paciência para esperar. Olha como é que em alguns minutos a gente já percebe bem a quantidade de umidade que a tampa segurou lá dentro para ajudar a cozinhar por dentro e a quantidade de óleo, eu vou mostrar aqui a quantidade de óleo que a própria pele já soltou. Eu vou voltar com esse... olha aí, olha o óleo. Ela já está fritando no próprio óleo, não mexe para não grudar o fundo. E eu vou colocar esse restinho do tempero aqui, porque isso aqui é sabor puro, não vou jogar isso aqui fora. Vamos tampar de novo e esperar. Deve ter passado mais ou menos uns 10 minutos, vamos ver como é que está. Agora vamos dar uma olhada, vamos dar uma giradinha. Maravilha! Eu não gosto de prestar muita atenção assim, em marcar o tempo certinho, porque tem fogões que são mais fortes, tem fogões que são mais fracos, tem panelas que são mais eficientes, panelas que são menos eficientes, tem frangos que são maiores, pedaços maiores, pedaços menores. Vamos tampar de novo e deixar para ele caçar por dentro. Se você achar que está ficando muito seco e ainda não deu tempo de cozinhar por dentro, bota um pinguinho de água, não tem problema, bota um pinguinho de água e volta passando. Ó! Maravilha! Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é porque senão vai ter gente dizendo ficou cru por dentro, tem que ter paciência, o vídeo é editado, parece que é mais rápido. Agora se precisar de pinguinho de água de novo, ó, vou botar mais um pouquinho. Legal, já passou tempo suficiente para ele ficar cozido por dentro, eu imagino que tenha ficado só nessa fase agora, pelo menos uns 20 minutos. E agora o que acontece? A pele, ela está com muita umidade, agora para deixar a pele crocante, o que a gente vai fazer? A gente vai virar e vai deixar sem tampa. Agora a última vez aqui, ó, ele vai finalizar com a pele para baixo. Para ele ficar bem crocante. Eu sei que eu deixei um pouquinho mais do que deveria, então você virou um pouquinho antes. Vamos tirar que ele está crocante. E aí, totalmente cozido. Marcelo, eu não gosto da pele, mas tem que ser feito com a pele para ficar bom desse jeito, tanto pela gordura quanto pelo sabor. Marcelo, eu não gosto dele tão queimadinho assim. É só virar um pouco antes, vai dar certo. Experimenta aí, faz, depois me conta. Quer aprender a cozinhar com receitas simples e fáceis, com ingredientes que você encontra em qualquer mercadinho perto da sua casa? Se inscreve. E aí, tá bom. E aí, vai. E aí, vai. That's what you're doing.